Programa Falando aos Corações Apresentação Marinha Amparo e Daniel Demarque Uma voz profética para esta geração Apoio MIS Reciclagens Eletrônicas Céu dos Bichos, o paraíso do seu pet A chuva de vitória vai chover no teu deserto Vai encher os rios, vai sobrar o vento Pra levar pra hoje todo o sofrimento Toda essa dor que faz você chorar